Cris, esse negócio de 72 horas, o artigo 142 não fala nada disso, isso aí não tem nada a ver, isso aí é o que eu falei de teorias conspiratórias, tá aí nesse áudio aí acima. A questão é que as pessoas devem ir para as ruas e se manifestar pelo que querem, mas tem que ir aos milhões, não tem como não ir, tem que ir aos milhões, e aos milhões as pessoas precisam entender o que tá em jogo. Pessoal, raciocínio simples, quase matemático, fomos às ruas por dezenas de vezes aos milhões, agora para salvar a pátria de verdade de um narcoditador, nós não vamos aos milhões, vamos aos 13, são 13 pessoas nas ruas brigando, dizendo que são patriotas, é isso? Não, não é assim que funciona, o silêncio do presidente, ele diz muito, talvez aquele eu autorizo, deve ser para você se autorizar, mostrar para o homem o que nós queremos, o que o Brasil quer, mostrar o que nós não aceitamos. Não adianta agora a reclusão de todos nós, a reclusão dele nos dá um recado, esse recado é claro, golpe não, nós sofremos um golpe por um algoritmo, por um sistema que se perpetua há 26 anos, desrespeitando princípios constitucionais basilares. E agora, nós não iremos aos milhões nas ruas, mostrar o diametralmente oposto do que nas urnas foi mostrado nas ruas de verde e amarelo, dizendo que não aceitamos que um condenado, que foi descondenado por um militante do MST, inclusive nomeado pelo próprio Lula ao STF, para que ele pudesse concorrer às eleições, depois dos maiores escândalos de corrupção da história, com toda a sua turma, que toda também foi presa, por corrupção. E é isso? É assim? Joga a toalha? Olha, o presidente Bolsonaro, ele precisa de todos nós agora, ele não foi colocado lá à toa, gente, não é possível que as pessoas não estão percebendo isso, ele não está lá para brincar. E nem nós podemos brincar agora, é muita coisa em jogo, na verdade é tudo em jogo. O sistema vai recrudecer em janeiro, como se fosse no auge da pandemia a nível global. As forças policiais sendo utilizadas politicamente para amedrontar, prender, perseguir, agredir. Só você não percebeu ainda. Agora é o momento. Esse é o momento. Envia esse áudio aqui para todos os grupos que puder. Faça as pessoas irem às ruas, aos milhões, a maior manifestação da história. Entendam o recado. Façam crescer o movimento. Simples. Vocês só têm que fazer isso agora. Façam crescer o movimento. Não percam a única oportunidade que nós temos. Façam crescer o movimento.